O que alegrou o meu coração é que eu sempre, depois que eu fui alcançado pela misericórdia de Deus, eu sempre tive sede da palavra e sempre gostei de estar lendo. E uma das coisas que o Senhor sempre está me trazendo à tona é o nosso testemunho de vida. E quando às vezes eu fico acompanhando lá de Cabo Frio, de casa, às vezes estou assistindo, e quando você me fala isso, eu me alegro, porque o nosso testemunho de vida também não é só a gente pregar, mas também o nosso modo de viver, o nosso modo de andar, o nosso testemunho de vida onde estamos, onde vivemos, no nosso convívio diário, nós somos instrumentos de Deus e o que nós estamos fazendo. Então é muito importante a gente prestar atenção no nosso testemunho de vida, como é que nós estamos nos comportando, porque tem pessoas nos observando, a palavra de Deus diz que nós somos, estamos rodeados de uma tão grande nuvem. Nós somos observados, quando estávamos no mundo, nós fazíamos o que o mundo queria, mas a partir do momento que nós passamos a servir a Deus, a entregamos nossa vida para Deus, existem pessoas, o acusador ele é terrível, Satanás, então ele usa pessoas para apontar o dedo, ou, e não é crente e está em determinado lugar, ali é lugar de crente, ou, muitas das vezes, algum comentário que fazemos, ou, algum negócio que, alguma palavra, alguma palavra lançada, será que estamos cumprindo com o que nós lançamos da nossa boca, um acerto, um negócio que fazemos, como é o nosso testemunho, será que nós estamos cumprindo com nossa palavra, se nós desempenhamos nossa palavra em nenhum negócio, nenhuma compra de um carro, de um terreno, de uma casa, se nós marcamos algo com alguém, será que nós estamos cumprindo, porque o homem de Deus, tem que entender, nós que servimos a Deus, ele diz que é para nós praticar a justiça, ele ser de santo, porque eu sou santo, ser de justo, porque eu sou justo, então, ele nos chama a atenção, para que nós venhamos analisar nossas vidas, como é que eu estou sendo visto, por essas pessoas que me conhecem, como homem ou mulher de Deus, então, é muito importante, então, às vezes, eu estou acompanhando o programa, e eu vejo o pastor Genivaldo comentar sobre isso, isso alega meu coração, que, graças a Deus, eu estava começando a caminhar, e a palavra de Deus, ela fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, então, vocês imaginem, com a sede que eu estava ali, de buscar a Deus cada dia, de estar, que eu, antes, eu achava que era a religião que salvava, e eu ficava procurando a religião certa, mas, Deus, me mostrou, logo depois, que, não é religião que salva ninguém, é o contrário, a religião tem afastado as pessoas de Deus, quem salva é Jesus, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem a Jesus, se não for através de Jesus, então, Jesus é a única porta que nós temos para alcançar a salvação, você pode estar na Assembleia de Deus, você pode estar na Batista, seja lá o ministério que você está, mas, você precisa ser santo, você precisa praticar a justiça de Deus, então, você vai alcançar, mas, se eu estou, vivendo uma vida, e que, só estou enganando a mim mesmo, porque a pessoa, que, diz que serve a Deus, mas, ele não está, andando conforme o que a palavra de Deus fala, todas as pessoas que estão por fora, veem, porque ele conhece, em Malaquias 3,18, diz, e outra vez verás a diferença de quem serve a Deus, e quem não serve, então, se eu sirvo a Deus, eu tenho que fazer a diferença, tem que existir em mim, um testemunho de vida, para que as pessoas, para que as pessoas observem, o que Jesus, ele fez na minha vida, e a coisa que mais me deixa feliz na minha vida, é que, através do meu testemunho, da vida que eu levava antes de ser alcançado pelo Evangelho, por Jesus, a mudança que Jesus fez na minha vida, um certo dia, eu conversando com o meu pai, dentro do carro, em Búzio, ele foi, passear, e eu cheguei para ele, e conversei com ele, eu digo, meu pai, eu queria que o senhor fizesse, uma comparação da vida que eu levava antes de conhecer Jesus, a mudança que Jesus fez na minha vida, eu disse, o senhor lembra, que o senhor tinha bar, e antes, só do bar do senhor, quantas vezes eu saí vivo, quantos livramentos Deus me deu, que eu saia, não lembrava como eu chegava em casa, não tinha que o meu filho vinha me falar, então, olhe para a vida, que eu levava antes, e hoje, a transformação que Jesus fez na minha vida, naquele momento que eu falei com ele ali, porque a palavra de Deus, isso não é por força, nem por violência, que eu convença ao Espírito Santo, e quando eu olhei ali no semblante do meu pai, naquele momento, eu já observei que, o Espírito Santo tocou no coração do meu pai, a gente foi para casa, e eu, no dia seguinte eu fui trabalhar, minha esposa preparou uma palavra, para ministrar para ela, ou para minha mãe e para ele, mas era mais direcionada a minha mãe, mas na hora da minha esposa fazer o apelo, Deus tocou no coração para perguntar ao meu pai, e ela perguntou, o senhor quer aceitar Jesus, e ele aceitou ali naquele momento, então, só, só esse fato aí, de meu pai ser alcançado, e que ele observou a mudança que Jesus fez na minha vida, Jesus pode fazer a mudança na vida, de qualquer um, você que está numa situação, que acha que não tem jeito, tem, Jesus, ele, ele transforma, ele tira do pó e do muturo, ele, liberta do vício, da dependência química, seja lá a situação que essa pessoa estiver, se você está com uma enfermidade, que aos seus olhos parece que não tem jeito, tem, Jesus, ele cura, ele liberta, ele salva, então, busca por esse Jesus, porque ele está voltando, e a palavra de Deus diz que ele, o próprio Jesus diz que ninguém sabe a hora, mas é no abrir, no fechar de olhos, então, se prepara, busca Jesus, vai, consertar a sua vida, para que, na hora que o Senhor Jesus voltar, nós venhamos ser alcançados, porque, o desejo de Deus é que nenhum homem perca a salvação, amém?